Para testemunhar E vos acontecerá isto para testemunho Jesus Lucas 21, 13 E quando se fala em testemunhar o Evangelho de Jesus, assusta muita gente. E logicamente que Jesus falava para os apóstolos em um dado momento que eles precisavam de passar por ar dos testemunhos. E eles com muita sabedoria souberam passar por cada uma daquelas situações e deixar e fazer, conduzir o Evangelho para que nós o tivéssemos como temos até hoje. Tudo da nossa vida depende da forma como nós conduzimos as nossas ações, os nossos atos e tudo depende da nossa vida. Ou melhor, tudo depende da nossa vida, de cada uma das nossas atitudes. E assim, nós estamos sempre sendo convidados a tomarmos essa ou aquela posição, essa ou aquela atitude frente às realizações que a vida traz para nós. Portanto, vamos procurar trabalhar intimamente, vamos procurar fazer o melhor possível para que tenhamos paz, harmonia e serenidade em nossos corações. Mas acima de tudo, fazermos prevalecer a vida, fazermos prevalecer o sentimento cristão, fazermos prevalecer o amor que deve existir entre todas as criaturas indistintamente. Naturalmente que o Mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Considerando, porém, as necessidades extensas dos homens na Terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. Qual o objetivo de estarmos aqui na Terra? É aperfeiçoarmos-nos eticamente e moralmente. Mas para esse aperfeiçoamento ético e moral, nós precisamos de passar por algumas situações que nos levam a procurar compreender, a procurar entender o outro, a procurar tomar atitudes que realmente sejam condizentes com uma pessoa verdadeiramente cristã. Então, todos os fatos, todos os fenômenos que aqui na Terra acontecem é para nos testar a fé. E, logicamente, nós vamos estar onde precisamos estar para os devidos ajustes, para os devidos aprendizados. Saibamos, pois, construir intimamente os nossos sentimentos de amor, os nossos sentimentos de paz, de responsabilidade, para podermos, então, termos as melhores condições de enfrentarmos as adversidades. E as adversidades que, na realidade, não são tão grandes, não são tão adversas como, muitas das vezes, nos convém ou fazer entender, pensar. Todos nós precisamos, então, começar a refletir e a reelaborar a nossa existência, a nossa vida, para que tenhamos melhores condições de amar uns aos outros, de servirmos uns aos outros para a grande edificação da paz, da harmonia e da fraternidade. Construamos, pois, um mundo melhor, construamos, pois, um mundo de paz em nosso coração. E tudo mais virá nos fortalecer e nos iluminar a alma para o grande alvorecer de uma terra regenerada. Mas lembremos-nos, terra regenerada significa habitada por espíritos regenerados. E, para você passar pela regeneração, você tem que saber que alguns sofrimentos, alguns testes, algumas provações, são necessários para até medir o seu comportamento e o seu respeito perante Deus. Logicamente, que em algumas situações, a gente vai tomar umas reações que não são muito cristãs, mas, temos que parar, resfriar a cabeça e refletirmos no aprendizado que estamos passando naquele momento. A partir daquele aprendizado, então, nós vamos começar a transcender as nossas oportunidades, nós vamos começar a absorver as bênçãos do amor, da paz e da luz. Portanto, o caráter indispensável das provações e dos obstáculos é aquilo que se faz necessário ao nosso procedimento padrão evolutivo, às nossas condições, ou melhor, às condições que nos levam a sermos promovidos espiritualmente. Por isso, aceitemos-las, mas saibamos que temos que usar a nossa inteligência, o nosso conhecimento, para podermos driblá-las e alcançar mais progresso espiritual. A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidade, de testes da inteligência. O Evangelho oferece situações semelhantes. Observem, se no processo pedagógico existem os mais variados processos de testes para saber se nós somos aptos a fazermos ou não, ou adentrarmos ou não em uma determinada profissão, Então, nós vamos começar a perceber que tudo na nossa vida faz com que nós tenhamos e façamos essa reflexão sempre. Qual o objetivo de nós alcançarmos essa meta? Qual o objetivo de nós construirmos a meta A, a meta B, a meta C? Para que os nossos amanhãs sejam repletos de luzes, das luzes da bênção, das luzes do amor, das luzes da fraternidade. Façamos, pois, meus irmãos, da nossa vida as nossas oportunidades de saber escolher o caminho menos doloroso, menos sofrido, para que possamos alcançar as metas superiores do processo evolutivo. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho num plano como a Terra, deve contar com dificuldades de toda sorte. A todo instante nós passamos por um conjunto de dificuldades, um conjunto de situações que nos leva a ter que refletir, que nos leva a ter que pensar, por que estou passando por isso? Qual o aprendizado que eu estou obtendo nesse momento? Mas não ficar, aqui na Terra nós temos que sofrer menos mesmo, porque a gente não tem merecimento, por que isso, por que aquilo? Não. Passamos, às vezes, por sofrimento, às vezes não. Logicamente que uma pessoa que nasce no Canadá vai ter uma vida muito mais tranquila do que uma pessoa que nasce em Recife, que nasce em Caruaru, em Crateus, buscando o interior nordestino, onde as situações são muito mais complexas. Mas, em compensação, no Canadá eles não tem o calor que tem no Nordeste. Não tem aquele solzinho gostoso, aquele bate-papo embaixo de uma árvore, no final de tarde, sentindo a brisa fresca nos tocar o rosto. Lá, ou é muito frio, ou alguns meses do ano, muito quente, mas a grande maioria do tempo, muito frio. Então, são momentos que nós temos para compartilhar diferenciado daqueles que eles possuem. No entanto, lá eles têm áreas de lazer que as pessoas do Nordeste não têm. Ou seja, a Terra não é um local perfeito, a Terra não é um planeta perfeito, é um planeta perfeitível. E para que ele seja mais reaperfeiçoado, precisamos aperfeiçoar todos os Espíritos que nele habitam. Todos nós que estamos habitando aqui na Terra, precisamos passar pelo nosso processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento, para que o nosso amanhã seja de paz, de luz, de fraternidade, para que estejamos sempre na condição daquele que serve, mas, principalmente, daquele que aprende a iluminar seus próprios caminhos e os caminhos dos seus companheiros. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. E aí, você hoje tem a internet, que você pode usá-la para aprender muita coisa boa, mas também tem a infernet, que te leva para o inferno mesmo. Ou seja, você tem que saber para que lado você vai conduzir, como que você vai navegar, porque, de repente, você pode navegar no esgoto. Ou você pode navegar em um mar tranquilo de águas limpas. A escolha é de cada um. Treinemos, pois, a agir com responsabilidade, treinemos, pois, a agir com serenidade, e procuremos construir, ainda mais, nossos caminhos, para que a paz, a harmonia e a fraternidade estejam sempre envolvendo nossos corações, estejam sempre iluminando nossas almas, para que possamos saber encontrar o nosso mundo íntimo, nosso fortalecimento interior, para a construção e edificação de um mundo melhor. Saibamos, pois, fazermos na nossa vida um caminho de luz e de paz, de confraternização e fraternidade, para que os nossos amanhãs sejam sempre resplandentes. Portanto, saibamos que, quem está nos conduzindo, seja espírito, seja pessoas, nós temos que observar, se eles estão levando-nos para os gozos falsificados do mundo, ou nos levando para refletirmos no poder do Evangelho, na transformação de cada um de nós, para o aperfeiçoamento, para o engrandecimento de nosso espírito. Como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias? Quando os chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem ouvidarmos que o serviço começa em nós mesmos. Ouvidar significa me esquecer. Então, precisamos ali lembrarmos que nós temos que começar o serviço de reforço da oração íntima em nós mesmos. Qual o aprendizado que estou passando, que a situação que estou passando, está me levando a interiorizar? Todos nós passamos por determinadas situações, por determinadas condições, mas a vida traz para nós situações que nós precisamos interiorizar o amor, interiorizar a paz, interiorizar os valores que a vida traz para nós. Saibamos, pois, interiorizar os bons valores, os bons ideais, para que, ao longo da nossa existência, saibamos construir, verdadeiramente, um mundo onde resplandeça a luz, resplandeça o amor e a paz. Saibamos, pois, conquistar um mundo melhor. Saibamos, pois, identificar a verdadeira paz que deve nortear nossos caminhos. Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram em mentores dos que desejam mentirosos regalos no plano físico. O mundo atual passa por uma série de transformações, das mais variadas, onde cada um de nós somos chamados a responsabilidade. Essa responsabilidade nos dá a condição de agir desta ou daquela forma, desta ou daquela maneira, para estarmos construindo, para estarmos edificando as bases sagradas do amor. Você já parou para pensar o que você está edificando no seu coração com todas as situações que estão em torno de você? E aí, essa é a questão que nós temos que fazer. Porque homens de muita cultura existem, mas são mentores daqueles que desejam regalos no plano físico, que passam de muito mentirosos no plano espiritual. Porque no plano espiritual requer de nós segurança, responsabilidade, condição íntima de melhor servir, trabalho íntimo de edificação, para que todas as nossas ações, todos os nossos padrões de raciocínio, de atividades, nos conduzam para o entendimento superior da vida. E o entendimento superior da vida, nós temos que saber renunciar alguns regalos que a vida nos oferece aqui no plano físico. Por exemplo, neste momento eu poderia ter optado por estar em qualquer outro lugar, mas estou aqui gravando este estudo para eu estar compartilhando com vocês alguma coisa que já entendemos, que já aprendemos, e logicamente que os Espíritos trazem para nós, para nos intuir, pela intuição, pela inspiração, para nós esclarecermos as pessoas da nossa necessidade evolutiva. Por isso, nossa responsabilidade fica maior. Temos que buscar entender de uma forma diferente para construir. Também de uma forma diferente. No Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o Mestre convida alguém ou seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ansiosa. O Mestre convida cada um de nós para estarmos sempre agindo construtivamente no trabalho ativo pelo próximo, pelo nosso aperfeiçoamento íntimo, pela melhoria do nosso próximo, pela melhoria daqueles que estão em torno de nós. Não podemos nos deixar acomodar pelas boas aparências de determinadas situações ansiosas que não nos levam ao crescimento espiritual. Trabalhar para crescermos espiritualmente é fundamental para a nossa meta de transformação íntima e de transformação espiritual. Tudo na nossa vida passa. Menos as oportunidades de aprender, porque em qualquer época que nós lembrarmos dela, aprenderemos alguma lição. lembre-se, a vida está te ensinando alguma coisa e essa alguma coisa que a vida está te ensinando será de extremo valor para a sua caminhada evolutiva. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Lembre-se que você pode testemunhar. Lembre-se que você pode dar a sua parcela de contribuição para um mundo melhor. Lembre-se que você pode dar a sua parcela de contribuição para estabelecer as conexões amorosas com os nossos protetores maiores do plano espiritual e com aqueles que estão no nosso caminho, apesar de estarem com sentimentos e atitudes às vezes contrários que nós acreditamos e quereremos cultivar para nós. Mas se nós nos afastarmos deles, eles se perdem no labirinto ainda mais complicado, mantenhamos nossos corações em oração e que os magnetismos da energia divina virá sempre nos iluminar, nos obedecer e nos impulsionar para as realizações superiores da vida. Para testemunhar e vos acontecerá isto para testemunho. Qualquer coisa que te acontecer é um testemunho da tua fé, é um testemunho da tua crença, é um testemunho da sua realização espiritual. portanto, tendemos a cada instante respeitar as regras que nos é necessária naquele momento onde estivermos e ao longo da caminhada receberemos as bênçãos do amor divino para crescermos cada vez mais na busca excelsa do amor infinito que deve existir em nossos corações. Paz e luz, que o caminho verdade e vida da sua vida te ilumine e te conduza sempre por roteiros iluminados onde você poderá saber superar as adversidades e construir e edificar a sua paz íntima.